Deus é racional, quando o cristianismo vai assimilando Aristóteles e toda a filosofia, principalmente aristotélica, século XII, XIII, XIV, o islamismo assimilou o primeiro da época, vai assimilando e o Aristóteles tem um entendimento do teos dele, do primeiro motor, como um grande intelecto, que mantém as coisas num lugar, que ordena tudo. Mas assim como um engenheiro? Uma espécie de engenheiro, mais ou menos, uma espécie de engenheiro, e que portanto a razão não nega Deus, isso para a igreja católica é fundamental até hoje. A razão não nega Deus eu entendo, agora Deus é racional eu não entendo, porque a gente ouve, a gente é ensinado que Deus é misericórdia, Deus é amor. E também racional. Ah, e também racional. É, porque você não vai ouvir provavelmente numa pregação numa igreja, e não é provavelmente isso que interessa alguém que está em busca de acolhimento. Veja, Deus é racional. É. Mas alguém pode dizer para você, Deus escreve certo por linhas tortas. Por que isso significa? Significa que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E para saber o que ele está fazendo, ele tem que ter supostamente algum tipo de plano. Mesmo que serão, que sejam misteriosos os caminhos do Senhor. Entendi. Nesse sentido é que ele é racional. Ele é racional, inclusive no sentido aristotélico, de manter as coisas funcionando e fazer com que os planetas não batam nos outros. E aí